Vai começar mais um programa da Lucas Tung Games! Eu não tô conseguindo nem falar que esses dois tá... Olha isso, gente, mostrando! Olha que delícia! Chocolate, chubala... Jogar assim é até melhor! Agradeção a mim, tá? Que fez esses pedidos, agradeção a mim! Vai acumular pra sempre a comida pra gente! Gente, nós três juntos, o que que é? Vocês já sabem, né? A gente nem precisa falar, mas é o quê? Roblox! Scarity! Cês sabem, né? A gente vai jogar mais uma fase hoje. Como é que vai ser essa fase, Daniel? Cara, essa fase era um pouco difícil, tá? Mas... Não sei o que fazer. Tô terminando de mastigar. Mas, olha só. Tem um pote de minhocas. Que a nossa querida, incrível, prima da nossa diretora tem. Eu tenho um pote de minhocas. Ah, você também não tem em casa? Não. Você tem um pote de minhocas em casa? Tem. Quando meu pai vai pescar, ele leva as minhocas pra colocar a mãozou, e aí joga assim... Não, a gente quer saber do jogo. Tadinho, que brincadeira. Tá vendo como ela me trata? Isso fica namorada. Para, fala, vai. Pessoal, aí a gente vai precisar pegar essas minhocas e a gente vai colocar numa pizza que a prima da nossa diretora tá preparando pro encontro romântico que ela vai ter. Hum, que lojo! A gente é muito mal. Muito mal. É, mas é porque a gente vai estragar o encontro dela. Gente, ela quer ter um namorado. É, coitada, né? Eu não gostava de ser namorado. Se fizessem isso comigo, eu ia ficar, ó... Eu também. Muito chateada, gente. Mas vamos começar, então? Bora! Se inscrevam no canal, deixa o like de vocês aí, tá? Vamos embora, vamos começar. E comentem também, pessoal. Vamos lá. Hum... Ah, e nessa fase também a gente tem dois potes com minhocas. Um que a gente consegue pegar e o outro que a gente não consegue pegar. Ou seja, mais uma pegadinha aí. Hum... Ah, me marcou um bom o boizinho dela. Uhum. Pessoal, sabe uma coisa que eu ia falar pra vocês? Vocês podem fazer exatamente isso que a gente tá fazendo aqui, ó. Pega um lanchinho, reúne os amigos, joga comendo um negocinho. É maneiro, não é? Não é legal? Não ficou mais legal quando a gente começou a trazer comida? Vamos embora. Vai, vamo embora. Bora. Por isso a gente só entra por essa escadinha. Ah, porque é o caminho mais seguro. Daniel é expert. Uhum. Mas antes, lembra? Que? A gente sempre andava na frente. É. Sempre. Ah, mas é porque ela... A gente foi evoluindo, a gente tá bem melhor. Ai, ai, ela já me viu. Só que eu falei que tava melhor. Cara, mas como... Como que ela... Eita, 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 eita. Tá atrás de tu? Tá atrás da gente, eu sei. Ela tá ligada, gente. Mas agora a gente consegue correr dentro. Daniel, a gente nem começou a jogar ainda. Calma. Ela tá muito ligada agora. Não vai ficar. Calma, eu tenho. Vou fazer aquele truco pescado. Ah, fica. Não, fica ligado da outra vez. Não foi. Eu tô tentando fugir dentro. Tem que ir lá pra fora. E a gente vem pra cozinha. Olha aqui, ela tem que preparar ainda o prato. Recapitou, só pegar a minhoka? Aham. Peraí. Ai, ai, ai. Sanzinho Pegou Mas Eu vi... Eu já entendi, calma Você viu que tinha um pote de minhoca aqui em cima A gente pode pegar ele e ele ir na cozinha Eu entendi qual a dificuldade da fase Porque? Pegar a minhoca É fácil É fácil Mas nessa fase ela deve ficar em cima A gente não deve conseguir fazer nada sem ela Então tem que ser muito rápido Bora Llegou ligou ligou Llegou É o mesmo namorado É isso aí Pra fazer ela Qual o dele? Jorge? Ele tem cara de Jorge. Não, ele tem cara de Alex. Olha que legal. Pode enviar a capa. Nojo. Diga-me. Tem cara de Marcinho também, ele. Marcinho. Ah, vamos colocar o nome dele de Marcinho? Marcinho. Mari Valeria e Marcinho. Adorei. Marcio Rafael. Cara, Marcio Rafael é o nome composto. Marcio Rafael. Mari Valeria e Marcio Rafael. E Marcio Rafael. Comenta aí se vocês gostaram do nome. Mas como vai ser o shipper deles? Mari... Maricinho. 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 Hashtag Maricinho. Olha, ela já subiu, hein? Precisamos ficar ateus. A gente tem que pegar a ninhoca. Desce. Vambora. Onde está o outro pode de vinhão que a gente tem que procurar. Ó. Ela está no banheiro. Lembrando. Nessa fase. Tem que ser muito rápido. Será que está aqui? A cola estava aqui na sala de estátua. Vamos ver aqui. Eu estou com medo dela achar a gente. Hummm. Eu vi ela, hein? Daniel, você é maluco. Ela está aqui. Gente. Com certeza. Você vai ter que jogar. Ele não tem mais medo da vida. Não vai não, não vai não. Ela vai ter que jogar. Ai, ela desceu lá para o quintal. Ela se perdeu da gente, na verdade. Tá vendo? Consegui fugir dela. É, mas... Agora a gente ganhou tempo. Olha, ela está fazendo ginástica. Vamos bora achar. Passar só. Vai passar. Aqui está. Aqui, Kiki. Não estava isso, Kiki. Não estava isso, Kiki. Já achamos as minhas. Então é isso, né? Aham. A gente precisa ir lá na cozinha agora? A gente agora precisa ir lá na cozinha, mas a gente tem que esperar. A gente tem que esperar a prima da nossa diretora ir até a cozinha fazer a comida. Hum... Ela não fez ainda. Ué, por que? Não é antes, não? Não, o jantar não está preparado ainda. A gente precisa colocar no jantar já pronto. Se não, não tem lógica. A gente vai escondido, esperando? Não, a gente tem que esperar ela fazer. Será que ela vai fazer agora? Não, ela está subindo. Ok, vamos descer aqui que vai direto para a cozinha. Ela não está com cara de querer fazer comigo aí de novo. Acho que ela vai pedindo. Será que não é só botar lá quando ela vê? Vamos ver se você está pronto. Será que não é só botar ali? Não, ainda não está pronto. A gente tem que esperar ela fazer a comida. Ai, Marisol, é. Vai logo, né? Ela já está indo para a cozinha agora. Está na hora já. Já chegou aqui na cozinha. Fica bem escondido, hein? Que agora ela está ligada. Está ligada mesmo. Olha, ela está indo lá para o fogão. O que ela está fazendo? Parece uma pizza. Mas é uma sopa, eu acho. Hum, uma sopinha. Pronto, agora a gente já pode ir lá para ela sair. Mas vamos ver, deixa... Vamos ver para onde ela está indo. Então é no fogão, não é no prato. Para onde ela está indo? Vai logo, vai logo, vai logo para a cozinha daquela passagem secreta. Vamos pegar nosso atalho. Rápido, rápido. Calma, que ela está na sala de jantar. Estou preocupada. Estou preocupada. Vai, Daniel, vai. Estou preocupada, gente. Ai, Daniel, sai aqui. Calma, cara. Está nervosa? Estou. Vai, vai, mãe. Não, não. Ai, vamos, sai. Gente, menina em cima para disfarçar. Vai, sai logo. Vai embora, vai embora. Mete o pé. Pula a janela. Calma, cara. Gente, imagina dar de cara com ela. Será que tinha que colocar o ketchup? Eu ia colocar o ketchup para disfarçar. Eu acho que não te amo. Mas eu também achei que tinha que colocar o ketchup. É. Será que ela está indo para a cozinha agora? Ó, então, pessoal, peguem as minhocas na sala de tortura, espera ela fazer a comida e coloca as minhocas na comida. Ela está indo para a cozinha? Ela está indo para a cozinha. Vamos ver. Será que ela vai comer? Ah, e vocês sabiam que se a gente pegar aquela torta que está ali na sala e jogar nela, ela fica parada um bom tempo assim, ó. Sério? Ó, ó, recebeu um telefonema. Quer dizer, não, ela está acionando no espelho. Não, não é o espelho. Vai lá ver. Ué, ela não tinha que ir para a cozinha? Ó, ela deu para o encontro com ele. Levou o jantar que ela fez. Uoooooo! Foi na queda dela! Passamos de fase! Consegui! Mas eu fiquei triste que a gente estava no encontro romântico dela. E a gente ficou com a Marcinho e Mário e Valério, nosso canal amado. Ai, gente, fiquei triste. Hashtag, hashtag Maricinho aí, hein? Maricinho, comentem aí. Maricinho. Mas enfim, passamos dessa fase. Mais uma fase concluída com sucesso. Batem aqui, batem aqui. Coxinha! É isso, galera. Se inscreve no canal, hein? Muito obrigada, pessoal. Tchau! Beijo! Até a próxima!